A líder do CDS veio pela segunda vez ao Iverdo Hospital, depois do fogo de 15 de outubro. Assunção Cristas, na primeira visita deste ano do grupo parlamentar do CDS, esteve na maior empresa afetada no Conselho, na zona industrial da cidade oliverense, e ouviu críticas dos empresários que fazem parte da Associação das Vítimas do Maior Incêndio de Sempre em Portugal. Entretanto, já passaram dois meses e meio. As empresas não podem estar aqui sem laborar, sem dinheiro, como é que se faz o pagamento das despesas, os ordenados, os impostos que temos que pagar, os subsídios do 13º mês, tudo. Não há dinheiro, segurança social, ainda não há nada. Como é que nós vamos aqui conseguir reerguer as empresas? Não conseguimos, capitais próprios, mas escasseiam, como é que vamos fazer? Estamos na mesma, não há apoios, vamos estar aqui reunidos todos conforme estamos reunidos, precisamos lamentarmos, mas isto não chega a lado nenhum. Mas que informação é que vocês têm neste momento? E que compromisso é que existe neste momento? Nós gostaríamos de receber essa informação de parte do Governo, que não temos, não é? Que informação é que nós temos? Nenhum de quem aqui está sabe qual é essa informação. Aquilo que nós percebemos e achamos é que, de facto, isto está tudo pensado para se passar para 2018. É a minha opinião. O que vocês sabem, só sabem pelas notícias, não houve contato direto com as empresas, com a Associação de Empresários ou com a Associação das Vítimas, enfim, com o que for, para dar informação mais precisa? Nós não temos essa informação. Sabemos que, de facto, as coisas estão, aliás, nós com a Associação das Vítimas já temos movido aqui algumas reuniões na Assembleia com os blocos parlamentares, só que têm-nos ajudado, mas ainda não temos respostas, não é? Quer dizer, e nós precisamos de respostas rápidas. Ainda hoje andamos a sofrer. Passados três meses, depois nós não vimos ninguém do próprio Estado que venha a ter às empresas saber como é que está, como é que é a situação, o que é que se fez, o que é que se não fez. Não vem ninguém do Estado. E nós precisávamos ver se alguém do Estado, porque nós temos que pagamos impostos como toda a gente paga, temos os direitos que o mesmo tem, só que estamos na interioridade, ninguém olha as nossas necessidades. Essa é que é verdade. Porque nós temos obrigação de ser ouvidos. Como somos um pequeno oceano, ninguém nos quer dar ouvidos, ninguém nos liga porque somos poucos e dá-se muito ênfase quando é muita gente e toda a gente a fazer e que há manifestações por aqui e por ali, dá-se valor às manifestações e não se dá valor muitas das vezes às crises individuais, isto que nós somos aqui, somos um pequeno grupo, mas somos um grupo que faturamos milhões para o próprio Estado e o Estado tem recebido muitos rendimentos daqui da nossa zona de Oliveira do Hospital. Assunção Cristas diz que existe falta de celeridade das entidades governamentais para os apoios às empresas e pessoas afetadas pelo fogo de outubro. Estivemos no terreno a fazer a visita às mesmas empresas que visitámos há alguns meses a esta parte e agora nesta reunião com a Associação das Vítimas do Maior Incêndio de Portugal, o que pudemos ouvir foi esta sensação de abandono, uma sensação de falta de proximidade por parte do Estado, por parte das entidades públicas. As notícias vêm em aluno sobre apoios, mas há a sensação de que falha depois na execução, em chegar às pessoas em concreto, que se podem candidatar e que estão em condições de receber esses apoios e que não têm informação e que se sentem profundamente abandonadas. Depois há um outro aspecto que foi aqui sinalizado nesta reunião, eu já tive a oportunidade de o referir, de resto, hoje mesmo no Parlamento, o CDS tem um projeto de lei que visa obstar essa situação, que é uma discriminação que as pessoas sentem, os lesados sentem, destes incêndios de outubro em relação aos incêndios de pedrógão, porque as regras não são as mesmas em relação a vários aspectos. O CDS tem esta tarde no Parlamento um projeto de lei que pretende estender os apoios de pedrógão também às vítimas e aos lesados dos incêndios de outubro. O líder centrista promete continuar a apoiar as vítimas do fogo de 15 de outubro.